Melhor time do Brasil, indiscutivelmente, melhor elenco classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Só que o Flamengo tem uma preocupação. É o sistema defensivo. Claramente o time sofre mais gols do que no ano passado. Basta olhar os números de Jorge Jesus e comparar com o Domenech Torren. 57 partidas de Jorge Jesus foram 47 gols sofridos, o que dava 0.82. Menos de um gol por jogo com o Domenech Torren é mais sofrido, porque são 25 partidas e 34 gols. Significa sofrer um gol ponto 36 por jogo. É muita coisa. Nos últimos 10 jogos, só duas vezes o Flamengo não sofreu gol. E tomou 4 do São Paulo e tomou 2 do Atlético Paranaense, mesmo sobrando no ataque, fazendo 3x2. Com grande atuação de Pedro, de Thiago Maia, de Gerson, de Everton Ribeiro. Até de Mateuzinho, que deu passe para o segundo gol, anotado por Pedro. Mas um time que sofre 25 gols na Série A no primeiro turno e que sofre 34 gols em 25 jogos, tem coisa diferente do ano passado. na pressão na saída de bola. No ano passado, o Flamengo pressionava por dentro, roubava a bola já nos zagueiros, impedia o primeiro passe. Agora o Flamengo muitas vezes passeia, cerca só a saída dos zagueiros e só dá o bote de verdade quando a bola chega dos lados do campo. No jogo contra o Atlético Paranaense, foram 16 desarmes pro Bruno Negros, 16 desarmes no Flamengo, 5 no campo de ataque. E esses, assim, pelos lados. Quando a bola sai pro lado, se não mudar, vai explodir tudo na frente do Hugo Souza. Tchau. 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 Tchau.